E o Edson Funk Abusada Abusada Corpo moreno, cabelo trançado Bumbum todo empinado Quem é gostosa dançando reggae Chegou logo roubando a cena Deixa a pista pequena Mostrou o swing da terra de Marley Envolvente ela sabe cedo O impossível comum resistir Ela é toda linda Ela é toda linda Cheia de malícia no olhar Tem um dom de nos fazer pirar Ela é toda delícia Cabe de se atiça Abusada Cê tá me deixando louco Reboando é tão gostoso Que maravilha Abusada Vem parte pra minha suíte Vem que o pretinho já tá no pique Vem na minha Abusada Cê tá me deixando louco Reboando é tão gostoso Que maravilha Abusada Vem parte pra minha suíte Vem que o pretinho já tá no pique Vem na minha Abusada 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 Corpo moreno, cabelo trançado Bombão todo empinado Quem é gostosa dançando reggae Chegou logo roubando a cena Deixa a pista pequena Mostrou o swing da terra de Marley Involvente ela sabe cedo Impossível como resistir Ela é toda linda Ela é toda linda Cheia de malícia no olhar Tem um dom de nos fazer pirar Ela é toda delícia Cabe de se atiça Abusada Cê tá me deixando louco Reboando é tão gostoso Que maravilha Abusada Vem parte pra minha suíte Vem que o pretinho já tá no pique Vem na minha Abusada Cê tá me deixando louco Reboando é tão gostoso Que maravilha Abusada Vem parte pra minha suíte Vem que o pretinho já tá no pique Vem na minha Abusada 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 Obrigado.